Campeonato vai parar? O Edinaldo falou em relação a isso. E pra finalizar, Jorge Igor versus Mauro César Pereira. Cássio vai embora? De acordo com o jornal O Tempo Esportes, Cássio pediu para sair e Corinthians oferece aumento salarial. Ele que tá insatisfeito no banco de reservas da equipe do Corinthians, e surgiu esta oportunidade, e aí o Cássio pode estar de saída. Foi como eu falei ontem, eu acho que se eu fosse o Cássio, eu respiraria novos ares e iria para Minas Gerais. Agora, se eu sou o Corinthians, se eu sou o Augusto Mosqueira Mello, o Augusto Mello Mosqueira, eu faria de tudo, igual o Corinthians está fazendo, para manter o Cássio. E uma outra coisa que vem surgindo aí, que muitos jornalistas estão falando, é da forma como o Corinthians vem tratando os seus ídolos nos últimos tempos. Ídolos que estão saindo pela porta dos fundos na equipe corintiana. Isso tem que ser visto dentro do Parque São Jorge. Eu acho que o Cássio merecia uma despedida muito melhor do que estamos acompanhando. Então, essa é a informação. Ele que tem um contrato até o final do ano, porém, pode assinar um pré-contrato agora no meio do ano. E o Cássio, que tem 36 anos, seria aí talvez o seu último bom contrato numa equipe de futebol, o goleiro Cássio. E aí E aí Tchau.